Eu entro aqui pelos lados retos, não é? E ali tem esse pé da mesa que atrapalha a minha aproximação. Você vê que ela bate. Deixa eu ver. Eu tô muito longe, não é? Tô muito longe. Agora nós estamos numa mesa redonda, certo? Ela também tem um X igual à mesa anterior que eu mostrei. Só que o tampo dela é bem maior, né? Então eu consigo ter uma ótima aproximação. E é só. Consigo entrar lá até lá no fim. Ricardo Shimozakai